Oi pessoal, estamos atualizando o Lava Jato para que ele solte tinta. Pronto, Mamãe Caminhão, vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar. Hum, o que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, Mamãe Caminhão? Hum, onde será que estão? Não, não! Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui Achei vocês, agora eu vou me esconder Até a próxima! Tchau! Bob? Bob? Essa não! Seu para-brisa está rachado! Rápido! Pode entrar! Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos? Podem buscar um para-brisa novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? E aí? Vejam! Vejam só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o para-brisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos? Podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ah-ha! Achei! O dia está muito agradável! Mas o que é aquilo? Uou! Com esse balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância! Quem será agora? Eu estou ocupado! Max? Precisa encher os pneus? Hum... Então tá! Espere! O senhor Weasel não está enchendo os pneus com ar! Ele estava usando o hélio do balão! Ou seja... Não entre em fânico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe! Daremos um jeito! Max! Se eu esvaziar os seus pneus... A gente consegue descer igual a um balão! Consegui, Max! Dá para a garagem! Uhul! Corre! Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só, Gecko! Assim que o meu balão estiver pronto! Muito bem, mecânicos! Vamos deixar a garagem bem limpinha! Oh! Acho que temos clientes! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe! A Mamãe Recicladora! E a Caminhão Bebê! E não parece estar muito feliz! Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso! Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro! Essa não! O dente dela acabou caindo com um espirro! Oh! Tudo bem! Iremos achá-lo! Vamos lá, mecânicos! Vamos lá, mecânicos! Eca! Não, verde! Isso não é um dente! Cuidado, amarelo! Procuramos em toda a garagem! Mas não encontramos nenhum sinal do dente dela! Espere um pouco! Ainda falta um lugar! O Espanador do Azul! Aham! Aqui está o seu dente! Agora, coloque-o embaixo do travesseiro! Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko! Tchau! Ah! Tchau! Oi, pessoal! A Caminhão Bebê veio brincar com os mecânicos! Uhul! Eu já vou brincar! Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros! Ah! Alguém precisa de ajuda! Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar! Ela ainda precisa trocar o pneu! O que vamos fazer? Aham! Aham! É isso! O Lava Jato! Caminhão Bebê! Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Aham! Vai lá, Caminhão de Bombeiros Bebê! Está tudo bem, Trevor! Não precisa ter medo! Os bombeiros do Gecko estão aqui! Ah! Ah! Essa não! Temos um vazamento! Pega a mangueira vermelho! Prontinho vermelho! Sem problemas, Trevor! Ah! E muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Olá, pessoal! Estamos indo visitar a Cat! E ela me pediu que levasse algumas coisas especiais que eram do meu avô! E lá vamos nós! Uau! Cat! Está aqui? Nós vimos sua linda exibição e... Cálmate, Gecko! É só uma pintura de rosto para o Dia de los Muertos! Dia de los Muertos? O que é isso? Quer dizer, Dia dos Mortos! A minha família comemora esse feriado para se lembrar dos nossos entes queridos que já se foram! Minha madre, minha mãe, era uma ótima pilota! Essa era a bússola dela! Você tem alguma coisa que era do seu avô? O meu avô era um inventor! E antes de falecer, ele criou os famosos óculos Gecko! Um dispositivo para te ajudar a enxergar em todas as situações! Ah! Eu conheço essa buzina! É Bob, o ônibus! Parece que ele está com problemas! Ah! Isso não é bom! Está escuro demais, eu não enxergo! Gecko, bem na cá! Podemos encontrar Bob com os holofotes da Helena! Boa ideia, Cat! Ainda está escuro! Não consigo vê-lo! O que o vovô faria? Ah, não precisamos de uma luz extra! Esses óculos Gecko funcionam melhor à noite! Ali! Estou vendo o Bob! Vamos fazer um pouso! Vou passar um rádio para a Chile! Que bom que o ouvimos, Bob! Parece que a sua bateria acabou de vez! Podemos recarregá-lo na minha base! Perfeito, Cat! E com o reboque, podemos fazer o Bob andar! Uma bateria esgotada não é um grande problema! Vamos sair daqui sem nenhum dilema! Prontinho! Sua bateria estará cheia ao amanhecer! Você fez um excelente trabalho encontrando o Bob no escuro, Gecko! Graças a você, vovô! Seus óculos Gecko salvaram o dia! Mesmo que não possa mais vê-lo! O seu avô ainda está com você, Gecko! Sim! E isso é muito bom! Olá, pessoal! Hoje é um dia muito importante! É dia de reciclagem! Ai! O dia do lixo é... É um lixo! Ah! E aí, sapo! Pra que ter cinco lixeiras? Se você pode ter uma só! Ah! Lá vem a mamãe recicladora para coletar tudo agora! Mamãe recicladora! Cuidado! Minha santa chave de fenda! Pobre mamãe! Vai, vai, Chile rebocadora! Vamos colocá-la de volta sobre rodas! Porcas de parafusos! O braço de agarrar está amassado! E ela está toda arranhada! Muito trabalho para nós, mecânicos! Pegue suas ferramentas e vamos limar! Na garagem do Gecko é hora de consertar! Seu braço de agarrar está um pouco amassado! Mas não se preocupe! Ele vai ser consertado! Com o calor amolecemos o metal! Resolvendo o problema da nossa amiga especial! E não podemos esquecer de repintar! E assim, você vai dar o que falar! Me ajuda! Esse lixo fedoreito está de volta! Porcas de parafusos! O Sr. Weasel está preso em seu próprio lixo! Eu não acho que o Sr. Weasel saiba como reciclar! Nós vamos mostrar! Vai, vai, mecânicos! Eu só, Sr. Weasel! Reciclar pode ser divertido! Bom, vocês não parecem muito bons nisso! Vocês esqueceram essa aqui! Isso já é esforço demais pra mim! Sopa podre! Obrigado, mamãe! Nos vemos em breve! Tchau, pessoal! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Weasel Weasel! Dono da oficina Weasel! Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho! Olá, Sr. Weasel! Eu sou o Gecko! Oh! Uuuh! Uuuh! Ah! Lá vem o meu primeiro cliente! Nós trabalhamos muito rápido! E por isso somos tão requisitados! Até mais, Goki! Ah! Meu nome é Gecko! Entre, Floela! Não vai demorar! Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo! Bom, apertar todos deve servir! Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo! Ah! 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 Essa não! Ela não está bem! Ei, Trifiona! Darei uma olhada! Ah! Achei o problema! O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo! O problema já foi resolvido! Por isso ela foi embora sorrindo! Eu tenho certeza que apertei o botão certo! Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko! Tchau! Oi, pessoal! Estamos atualizando o braço do Eric para que ele possa cavar buracos ainda mais rápido! Chama isso de escavadeira? Que porcaria! Contemplem! A nova mega furadeira do Slime! Você não tem chance, sapo! Só o melhor mecânico que existe! Dá uma olhada! Socorro! Eu não consigo... Parar! Essa não! A broca do Sr. Weasel está fora de controle! Vamos lá, mecânicos! Socorro! Vermelho! Você está bem? Ahá! O ímã do Sr. Weasel! É claro! Eric, eu tive uma ideia! Ai! 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 Seu braço é forte, sem nenhuma covardia! Vamos usar este ímã para salvar o dia! Agora, Eric! Eu odeio terra! Está segundo agora, Sr. Weasel! Mas... Caramba! Tem muita bagunça para limpar! Não vejo por que eu deveria limpar! Esse terreno nem é meu! Eu estou bem! É melhor pegar uma corda verde! Até a próxima, pessoal! Tchau! Oh! Olá, pessoal! Eu e o Azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal! Oh! É o Bob e o ônibus! Ele atolou! Um chocolate quente vai ajudar! Não se preocupe, Bob! Nós vamos tirar você daí! Essa não! Pode nos soltar, Azul? Tentaremos outra coisa! Ah, não! Agora foi a Tilly que atolou! Poxa vida, Azul! Acho que estamos encrencados! Não fique triste! Alguém virá nos ajudar! Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer! Opa! Olha só! O chocolate derreteu a neve! Tive uma ideia! Haha! Deu certo! Já vou, Bob! Haha! Não foi nada, Bob! E o que faremos agora com essa árvore caída? Aha! Perfeito! Feliz Natal, pessoal! Ho, ho, ho! Olá a todos! O Gecko Noel está aqui com seus doentes! É época de Natal! E a garagem do Gecko se transformou na... Gruta do Gecko! Temos uma lista de concertos festivos para algumas de nossas amigas! Os presentes estão embrulhados e prontos para que mecânicos natalinos entreguem! Ah! Ferramentas natalinas! Elas chegaram! Estão prontos, pessoal! Ho, ho, ho! Bem-vindas, Vicky, Fiona e Mamãe Recicladora! Ouvi dizer que todas vocês foram muito boas este ano! Haha! A primeira da lista é... A Vicky! Você pediu uma nova casquinha de sorvete! Entre na gruta! Seu presente... Ah, guarda! Hahaha! 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 E, Fiona, você pediu uma mangueira de incêndio nova! Seu desejo aquoso será concedido! Uh-huh! Mamãe Recicladora, você pediu um novo braço de agarrar! Deixe meus elfos instalarem pra você! Hahaha! 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 André! Uh-huh! Ah! Ai, não, não, não! Algo não está certo! Um braço na Fiona! Uma casquinha de sorvete na Mamãe Recicladora! E uma mangueira na Vicky! Ah, não! Tivemos uma confusão mecânica! Tudo bem, não fiquem chateados Todo mundo comete erros O importante é que tente consertá-los Peguem suas ferramentas e é hora de consertar Enquanto consertamos, nós vamos rimar Vamos lá, vamos ver se eu acerto a combinação de presentes com o amigo certo Braço agarrador, sorvete, mangueira Vamos acertar sem nenhuma zoeira A mangueira espirra água quando as coisas esquentam Fiona bombeira, vocês se complementam O braço agarrador da mamãe recicladora pra se aprendileta Pra recolher o lixo que ela coleta O último ajuste é bem intrigante Vamos anexar a Vicky, seu serpente gigante Muito bem, mecânicos natalinos Vocês consertaram tudo bem a tempo para o Natal Quando erros acontecem, é melhor sempre corrigi-los Até a próxima, pessoal Feliz Natal e boas festas! Muito bem, mecânicos O Max quer ficar melhor no pulo Então precisamos aprimorar o seu motor Hum, azul Pode ver quem está na porta? Quem é azul? Espero que você goste do meu presente, Greco Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora Com aquela mola que eu coloquei no macaco Eles terão a surpresa Saltitante! Mecânicos! Valeu, mecânicos Parece até que esse macaco está quebrado Espere um pouquinho Prontinho Prontinho, Max! Você já pode testar Achamos um uso pra ele Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! Azul! Azul! Cadê você? Hum Olá, pessoal Hoje estamos aqui fora Porque a escada da Fiona está travando Ela é muito comprida Ah Vou aproveitar para checar seus pneus Hum Ah, azul Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho Vou pegar a chave inglesa Ah Minha nossa Não se preocupe Já vamos tirá-lo daí Verde, amarelo Peguem um cobertor Tive uma ideia Vermelho Quando eu disser pula Você pula Tá bem? Pronto, pula Azul É hora de ser o herói Está pronto? Três Dois Um Vai! Tudo bem Pegaremos vocês Ufa Você salvou o dia azul? Um Viva O nosso herói Vem cá, super mecânico Vamos consertar a Fiona Nos vemos em breve Tchau As portas da garagem se abriram É hora de ajudar Vários veículos necessitados Santa chave de venda mecânicos Nossos amigos estão todos com os pneus vazios Ai, caramba Parece que os veículos estão cansados de esperar Porcas e parafusos Eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido Por falar em pneus rápidos Isso parece ser... A vovó Ai, o meu netinho Gecko Que tem muito trabalho a fazer Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou Não tem problema pedir ajuda de vez em quando Muito obrigado Eu adoro ajudar E você também sempre me ajudou E a todo mundo E agora, crianças Vamos nos organizar Vai, vai, vovó Certo, mecânicos Eu tive uma ideia Você tem praticado, Gecko Eu aprendi com a melhor Volte sempre, querido Obrigado, vovó Minha cabeça sempre roda Quando eu trabalho com você E você sempre rodando com as suas piadas E agora, quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó Mas eu trouxe o seu favorito A torta de maçã da vovó Você está certo, Verde É um incêndio Mas parece que a Fiona O caminhão dos bombeiros Está a caminho Oh, não A mamãe e o bebê caminhão Estão brincando de corrida Eles estão fazendo tanto barulho Que não estão ouvindo A sirene de da Fiona Fiona É hora de colocarmos Uma sirene mais alta em você Vamos, mecânicos Vamos colocar sirene nova da Fiona Certo, você precisa de som Inhão, inhão, bem alto Pronto Toque a sirene, Fiona Isso não está certo Parece uma campainha Vamos sentar de novo E esse parece um rugido de dinossauro Nós precisamos de um inhão, inhão Agora sim Mas o som precisa ser muito mais alto Aquele cone de trânsito Deixou sua voz mais alta, amarelo Talvez algo do tipo Funcione com a sirene Isso é o que eu chamo de um alto Inhão, inhão Tchau, Fiona Obrigado por visitar A oficina do Gecko Vai, Max Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max Essas novas molas de suspensão Ajudaram você a aterrissar bem suave Não vamos precisar do plano de backup Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes Você quer ser mais como seu irmão Não é, Molly? Espere por mim Aqui Eu vou colocar suspensões bem melhores Nas suas rodas do que as do Gecko Você vai ver Tá quase pronto, Max Mas o quê? Pula mais do que eu esperava Essa não A Molly está pulando demais Temos que dar um jeito nisso Rápido, Vermelho Plano de backup Preparado? Agora, Vermelho Onde o plano de backup Tá tudo bem agora, Molly Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar Então, tchauzinho, Molly Você já pode ir brincar Feliz dia das bruxas Está tudo bem, mecânicos Sou só eu O Gecko Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez Espero que não seja Nenhum fantasma assustador Ufa Não sei o que era Mas já foi embora Ah não, mecânicos Acho que a garagem está sendo Assombrada Azul Espere um pouco Azul Vá pra frente O barulho só acontece quando você se move Não fique assustado Tremendo ou aflito É só a roda do azul que está com o rangido Esse óleo a deixará lubrificada E então diremos Adeus fantasma Ufa O susto passou Agora podemos pedir os doces Feliz dia das bruxas, pessoal Tchau Olá, pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko As pistas estão lamacentas Por isso já abrimos o lava-rápido Olha A caminhão bebê está chegando para ser lavada Olá, caminhão bebê Deixe-me adivinhar por que está aqui Você veio ao lugar certo Ativar lava-rápido do Gecko Hum Há algo errado Você ainda está suja É claro Acabamos esquecendo do sabão Você nunca ficaria limpa sem sabão Já misturamos o sabão na água Para que a lama seja eliminada Que estranho Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma Ahá Descobri O caso é que ela é muito pequena para caber ali Viva! O lava-rápido funcionou E a caminhão bebê da lama se livrou Isso é tudo por hoje Tchau Olá, pessoal Eu sou o Gecko Hoje o dia está ensolarado Por isso estou observando os pássaros Veja só São os gêmeos Barry e Carrie Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos Precisamos ajudá-lo Usem o Chili e o Guincho Fique tranquilo, Barry Eles já vão tirar você daí Azul Permita-me checar o seu estado Hum... Que estranho Seu motor não está ligando Ah, a Carrie veio animar o Barry Tão carinhosa Eu sabia que havia algo suspeito Esse peixe estava preso no seu escapamento Por isso seu motor não ligou É muito bom receber a visita de amigos Com eles a gente melhora não pisgar de olhos Agora sim o peixe está seguro Seus amigos já estavam preocupados Bom, deu tudo certo no final Nos vemos em breve Tchau E aí, pessoal Estamos na base da Cat A Helena precisa de lâminas novas Ah, vou na musiquinha enquanto eu trabalho Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Oh, estamos sem eletricidade Deve ter dado um apagão Ah, não A Helena não pode voar Meu sistema de aviso não funciona E se tivermos emergências? Espera, pessoal Eu tive uma ideia Com essas lâminas Construímos uma turbina eólica E geramos energia com o vento Quase Obrigado, vermelho Não pode soltar Quando a turbina estiver funcionando O vento vai girar as pás E gerar energia limpa Para toda a base da Cat Agora, Cat Ah, vermelho Ah, já pode soltar agora Ah, cuidado Não era pra você tentar voar Ah, ah, ah Viva Prontinho Trabalhamos juntos em equipe Para criar uma energia que é bem limpinha Oi, pessoal Estamos terminando a nova camada de tinta do Miles É uma surpresa especial pra vovó Ah, eu não gosto de surpresas, Gek A menos que sejam boas Tá bom Abra os olhos pra uma surpresa especial Santo guiador Que pintura perfeita Ah, Miles combina mesmo com você, querido Vamos dar uma volta e exibir você Um de cada vez, mecânicos Você deveria ser o primeiro a ir, Gek Pode entrar Se comportem Não vamos demorar Não é maravilhoso estarmos juntos na estrada mais uma vez, Gek Ah, isso é verdade Ah Cuidado, vovó O guidão está ótimo Mal deu pra perceber que estava aí, Gek Gek Ai, santa chave de fenda Eu preciso deixar isso estável Ufa, funcionou Mas não tenho freios reservas Aguente firme, Gek A vovó está chegando Continue dirigindo em linha reta, vovó Eu tenho uma ideia Respira e observa E tenha sempre um reserva Do jeitinho que eu te ensinei Ufa, essa foi por pouco Vou precisar fazer alguns ajustes Estava pensando Propulsores de foguete Ah, vovó Oi, pessoal Está um dia bem ensolarado Estamos indo pra praia Ferramentas encharcadas A ponte está fechada E a Vicky não consegue entregar seu sorvete Eu preciso de sorvete Não se preocupem Vamos ajudar a Vicky a chegar à praia Venham comigo Pronto Fiz alguns ajustes especiais pra ajudar a Vicky a chegar à praia Mas podemos precisar do seu foguete azul Azul? Azul! Portas de garagem abertas em alta velocidade É hora de ajudar todos que precisam de sorvete de verdade Essa não Precisamos de mais velocidade Agora, azul! Já chega, azul! Não queremos passar o ponto de pouso Porcas e parafusos Já ultrapassamos o ponto Não se preocupe, Vicky O Gecko sempre tem um plano B Ah, não! Que jornada E agora, quem quer um sorvete? Sai na frente, lata de lixo Esse sorvete é meu É o sorvete! Até a próxima, pessoal! Tchau! Olá, pessoal Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro Ah, foi um dia longo Me desculpem E agora? O que temos, mecânicos? De novo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olá, pessoal. Estamos nos preparando para o carnaval. Os mecânicos estão terminando suas fantasias. Eu adorei a jaqueta, vovó. Obrigada, Gecko. O carnaval é cheio de amor. Agora, onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles. Que banana incrível. Azul, meu amor. Não precisa ficar tímida, Verde. Você está linda. Espera. Onde está o vermelho? Vamos lá, amigos. Vamos levar essa festa para a estrada. Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? É incrível. De verdade. Tudo bem ficar nervoso, Vermelho. Mas não se preocupe com o que pensam de você. O carnaval é sobre expressar seus sentimentos e ter orgulho de quem você é. E sempre vou ter orgulho de você. Hi-ha! Liguei seus motores. Ei! Vamos, Vermelho. Você consegue. Estou tão orgulhoso de vocês. Que o carnaval continue. Olá, pessoal. Fizemos um piquenique. E agora vamos voltar. Mecânicos, não deixem nada para trás. Um, dois, três, quatro mecânicos. Azul? Azul? Cadê você? Nós perdemos o azul! Verde, venha comigo! Temos que encontrá-lo! Ele deve estar assustado e sozinho! É hora de encontrar o nosso amiguinho! Azul! Azul! Onde ele está? Azul! Aguente firme! Vamos te tirar daí! Jilly! Vamos usar o seu reboque para me baixar! Ah! Porcas e parafusos! Acabou a corda! Ah! Pobre azul! Hum! Você está com alguns amassados! Podemos usar o seu foguete para nos tirar daqui! Hum! Um pequeno conserto será o suficiente para deixar o seu foguete de novo eficiente! Bem apertado! Vamos levá-lo de volta para a garagem! Muito bem, pessoal! Encontramos o azul! E agora vamos deixá-lo como novo! Pegue suas ferramentas! Vamos rimar! Na garagem do Gekko é hora de consertar! Suas pernas são rodas a girar! Para que volte a andar, vamos elas trocar! Os braços direito e esquerdo vamos consertar! Para isso, as articulações vamos apertar! E para finalizar, vamos te repintar! Agora você já pode ir lá brincar! Ah! Azulzinho! Durma bem, então! Todos sentimos a sua falta de montão! Tchauzinho, pessoal! Você chegou cedo, Erick! Mecânicos! O Erick precisa de alguns reparos! Acordem, dorminhocos! Vocês já passaram a noite inteira carregando! Vamos lá! Vamos consertar o Erick para ele poder ir embora! O Erick precisa de alguns reparos! Oh! Hmm! Eu não sei o que há com eles hoje! Ah! É verdade, Erick! Eles não conseguiram recarregar durante a noite! Por isso eles estão assim pra baixo! Venham, mecânicos! Hora de uma saneca! Cheque mate! Eba! Pronto, mecânicos! Já estão com a bateria cheia! Então, hora de voltar ao trabalho! Pronto, mecânicos! Está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto. Uhul! Muito bem, Helena! Olá, Cat! Olá, Gecko! Olha só! A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve. Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Chilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Cat, você consegue pegar o Barry? No problema! Vamos, Helena! Vermelho, aperte o botão! Conseguimos! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve. Gecko? Opa! Lo siento! Tudo bem, Cat! Esse é o nosso boneco de neve! Ou melhor, um Gecko de neve!